O clima colaborou. Dezenas de famílias participaram da primeira caminhada com o papai promovida pela TV Plan. Antes de caminhar, todos fizeram alongamento sobre a instrução de uma educadora física. Antes de iniciar a caminhada, seu Paulo aferiu a pressão arterial. Pressão normal, hora de iniciar a caminhada, que para ele é muito produtiva e prazerosa. Eu acho legal essa integração, exatamente você rever pessoas e incentivar principalmente a prática de esporte. Na minha parte de idade, acima dos 60, jovens há mais tempo como eu, tem que realmente exercitar essa prática do exercício, da prática esportiva. O Dair vem incentivado pelo filho Henrique. Para o vidreiro, além de reunir a família, a caminhada promove a saúde. É um incentivo muito legal, uma iniciativa muito boa para poder reunir a família, os amigos, a gente conhece pessoas diferentes. E além do mais, fazendo uma caminhada, praticando um esporte, promovendo algo que a gente não está acostumado no dia a dia. Juntos pela primeira vez participando de um evento esportivo, Henrique adorou caminhar na companhia dos pais. Muito legal, passar com a minha mãe, com o meu pai, com a família. Para deixar a saúde em dia, seu Zezé Martins veio acompanhado de toda a família. Esposa, filha, gerros e netos. Com essa turma animada, a diversão foi garantida. Isso nos dá uma alegria, traz uma energia positiva para a gente. Isso é muito bom. Ao som dos sucessos da Rádio Jovem Pan, os participantes seguiram pela Avenida João Pinheiro esbanjando animação e muita descontração até o Parque Municipal. A primeira caminhada com o papai teve a missão de fechar com chave de ouro as atividades do mês que é dedicado aos pais. O que você tem que oferecer para o pai, para o filho, para todo mundo? É saúde. Então, preparamos essa caminhada, tivemos o apoio de vários órgãos da cidade, parceria também da Climep, que está aqui para nos auxiliar. Mas o principal é o papai que está sendo homenageado. No parque, mais um alongamento para encerrar as atividades físicas e iniciar as premiações. Os papais foram presenteados com vários prêmios, desde vale-compras até mesmo a uma viagem para Camboriú. O sortudo que vai passar alguns dias na cidade do estado de Santa Catarina não escondeu a alegria em ter participado da primeira caminhada com o papai. A gente fica muito feliz por essa iniciativa, principalmente do Grupo CIOF, que está sempre apoiando esses eventos importantes. E feliz, muito feliz por ter ganhado e por Deus ter abençoado a gente de ganhar esses prêmios, que estou muito feliz. E quem participou do evento gostou da iniciativa e espera que seja a primeira de muitas caminhadas que ainda estão por vir. A iniciativa os pais, né, para sair um pouco de casa, para fazer um exercício, praticar um esporte, que hoje em dia a gente vê muitos pais que ficam em casa parada, né. E para mim foi muito motivante e gostei, né. Espero de vários que estiverem estar aqui novamente. Se Deus quiser, eu quero participar de todas, porque é bom demais.